Eu aqui passeando na praça da República de Santos, eu encontro o ponto zero, pro meio da cidade de Santos. Isso é legal, ok? É aberto, todo mundo vê. Não tem ponto de táxi cobrindo o ponto zero em Gózinho Rio Preto. Aí pessoal, ok? Estamos aqui, ó. Aí, ó. Lá na frente.